Ai, para, dai Ei Guille, você vai tirar De frente Se foi Al frente Vamos debaixo da granada Guille 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 E aí, se virou. Os únicos que eles ocorreram esta parna principal. Ei, na torta! Que p*** que não se quedava aí, viu? 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 fãs 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 acho que eles estão tirando muito torcedidos no meu cara o que saiu para lá o fãs 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 Ai! Me temblou todo! Me temblou todo e agora furtido! Eu acho que é Llanos Eu acho que Llanos Eu acho que é Llanos Eu acho que é Llanos Eu acho que é Llanos